Boa noite! Tão bom ter vocês aqui hoje conosco na nossa live, faltando gente, faltando exatamente sete dias pra nossa conferência, sete dias. Gente, daqui uma semana nós vamos estar todos juntos, ali vivendo o sobrenatural. Daqui uma semana, maravilhoso, maravilhoso. Como é que está seu coração? O meu está cheio de expectativas, de esperança, de muita fé. Quero te pedir que você que entrou, isso mesmo, nos ajude aí, né, tornando essa live relevante pros nossos seguidores, interagindo comigo, ansiosa também, mulheres lindas. Temos aqui São Luís do Maranhão, Curitiba, várias outras cidades aqui conosco, mulheres abençoadas. Essa live hoje vai ser forte, esses dias todos têm sido, assim, lives maravilhosas, que nós temos experimentado um pouquinho do que vamos viver ali na nossa conferência. Conferência Mulheres Águias, 19 e 20 de maio, 19 e 20 de maio, daqui uma semana. Gente, hoje na nossa live nós vamos ter a pastora Ana Paula Valadão conosco e juntas nós vamos estar entregando um pouquinho daquilo que você vai vivenciar ali conosco no próximo final de semana. Nos ajude aí enviando o aviãozinho pra outras pessoas, dizendo que nós já começamos a live. Quando a Ana Paula entrar aqui, eu já chamo ela pra live, ok? Pra nós juntas estarmos aí compartilhando. Enquanto isso, chama suas amigas. Muito obrigada, muito obrigada, chama suas amigas, seus amigos, convide porque o tema hoje vai ser forte. Vamos trazer aí chaves poderosas pra sua vida. Convide seus amigos e vamos tornar essa live relevante. Estará aí conosco na nossa conferência. Pastora Flávia Raiz, pastora Bispa Ana Almeida, vamos ter conosco também Isaia Saad, vamos ter pastora Vânia Veloso no nosso lounge. Vamos ter também um talking de negócios com vários especialistas. A pastora Vânia vai estar compartilhando conosco como criar filhos confiantes. Então, pensa, vai ser maravilhoso. Gente, olha só, será um tempo assim que vai marcar sua vida, que vai marcar sua vida. Então, venha, mas não venha sozinho. Traga, traga muitas mulheres com você. Esse final de semana nós estamos aí no Dia das Mães. É um ótimo presente para você dar, para a sua mãe. É inscrição da nossa conferência. É um ótimo presente. Toda mãe vai amar ganhar a inscrição da conferência, ok? Isso é uma coisa boa. Você que é líder, líder de empresa, tem um time. Você que é empresária, traga aí a sua equipe conosco, nesse final de semana. Traga com você. Você vai poder pegar esse tema e compartilhar depois. Você que é líder de célula, de rede, você também vai poder fazer o mesmo, ok? Vai poder pegar esse tema e compartilhar com o seu time. Então, gente, olha só, a pastora Ana Paula já está aqui. Eu já vou chamá-la. Entrarmos aí na nossa live. Já convidei. Vamos aguardar um minutinho. Ela aceita. Olá! Que delícia! Que saudade! Que saudade também! Deixa eu sentar aqui no meu cantinho para a gente conversar. Quanto tempo! Quanto tempo! Que saudade! Eu também, Andréia. Estou muito feliz e com santa expectativa para estarmos juntas aí semana que vem. Já está chegando. O que era um sonho, agora já está se tornando realidade. Verdade! Olha só! Eu não sei se você se lembra. Você me deu essa coroinha, esse lindo colar. Falei, gente, eu tenho que colocar para poder lembrar minha amiga. Tanto que foi importante para mim participar da sua conferência. Como sua conferência impacta a nossa nação. Como a sua vida impacta a nossa nação. Eu me sinto muito privilegiada. E todo mundo que está aqui na live, com certeza, também está sendo privilegiado aí com essa live. Que eu tenho certeza, Ana, que você vai entregar tesouros para nós essa noite. Quero te agradecer, viu? Porque eu sei da sua agenda. Eu sei que você está com muitos compromissos. Mas, inclusive, vai fazer aniversário. Verdade! De 47 anos. Que lindo! Amanhã de madrugada, estou viajando para o Brasil. Então, estou mexendo aqui com as coisas para deixar a casa toda preparada para a minha viagem. Malas. E já estou chegando no Brasil. Vou passar o dia das mães com a minha mãe, com a minha sogra. Mulheres Águias, que eu tenho na minha vida como referência. E na sexta-feira e no sábado, eu vou estar com você aí em Uberlândia. E eu tenho certeza que o Senhor já escolheu cada mulher que Ele quer que esteja com a gente nessa edição do Mulheres Águias. Porque são tantos anos, né, Andréas, de Ministério. E eu só escuto coisas boas do seu evento. Como as mulheres são transformadas a cada ano no Mulheres Águias. E eu tenho o privilégio de estar com vocês. O privilégio é nosso, viu? É meu e das mulheres que estarão esse final de semana. Ana, nós escolhemos um tema, um salto para a confiança. Quando eu pensei em te fazer o convite, eu pensei o seguinte. Falei, gente, a Ana é uma mulher tão profética para essa nação. Que tem uma voz tão profética. Que nos ensina a entrar com confiança no novo e vivo caminho. A gente sabe, Ana, que sem confiança nada prospera. Nem a fé prospera, né? Como nós precisamos ter confiança para desenvolvermos a nossa vida espiritual. Para avançarmos no que Deus tem para nós. Então, eu quero começar a falar de uma dimensão da confiança com você. Que é a nossa confiança em Deus. Confiança em Deus. Então, eu quero trazer, Ana, algumas coisas que eu vi esses dias acontecendo na sua vida, tá? Para a gente conversar. Essa frase sua me chamou muito a atenção. Porque eu penso assim, e eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente entende a dimensão disso. Você diz o seguinte. Se você quer viver algo novo, você precisa de um cântico novo. Amém! Uau! 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 Então, entender que profetizar exige de nós confiança. E à medida que profetizamos, nós também aumentamos a nossa confiança. Não é assim, Ana? Amém! E realmente, confiar tem tudo a ver com confiança, com fé, com o novo cântico, com o novo de Deus nas nossas vidas. Que muitas vezes nos assusta, né? Porque esse salto de confiança para o novo vai nos tirar de uma zona de conforto. Vai nos tirar de algo em que estamos acostumados. E às vezes a gente está assim, já com os cânticos decorados, né? A gente canta toda manhã como que vai ser o dia, a gente canta durante o dia, quando as coisas acontecem, quando as notícias chegam. E a gente já tem sempre um cântico pronto para cada situação, ou seja, uma música, uma forma de encarar a vida. E Deus quer nos desafiar a confiar nele para algo que nós ainda não experimentamos. Então nós não podemos ficar acostumados nessa metáfora do cântico novo para um tempo novo. Significa que Deus quer nos ensinar novas coisas para a gente declarar, novas melodias para fazer parte da trilha sonora da nossa vida, né? Quem sabe nós temos mulheres aí que são mulheres que estão viciadas num cântico velho, que não combina com a nova estação de Deus para você. Mas você vai ter que acreditar que aquilo que você ainda não conhece, aquilo que Deus tem preparado de novo para você vai valer a pena. É você se dispor a começar a ensaiar, a praticar uma melodia nova, uma poesia nova. Palavras diferentes saem da sua boca, de ajuda às circunstâncias no seu dia a dia. Isso tudo compõe um cântico novo. E para isso a gente vai ter que realmente abrir mão do velho, né? Deixar aquilo às vezes que a gente está acostumado, que vem da nossa mãe, que vem da nossa avó, que vem de todas as nossas tias. Deixar um legado às vezes que não é abençoado para trás, para abraçar algo novo que o Senhor realmente tem para nós. Então um novo tempo, ele vem carregado, ele vem acompanhado de um cântico novo. E eu creio que as mulheres águias, todas nós vamos receber esse cântico novo. Inaugurando um novo tempo em nossas vidas aí. Ana, eu creio demais nisso. No início do ano eu estava orando para Deus sobre essa nova estação. Sobre essa estação, né? Que eu estava vivendo. E Deus me deu uma visão de uma plantinha nova nascendo. Então eu até ministrei na minha igreja, levei uma planta nova e falei, nós vamos viver coisas novas. E desde que eu profetizei isso, coisas novas começaram a acontecer na minha vida, na minha família, na igreja. E eu acredito que há uma estação de coisas novas. Mas às vezes, até o velho, Ana, não sei se você já percebeu isso. O velho às vezes não foi ruim. Nós vivemos experiências tão boas. Mas isso às vezes nos frentes também. Tanto o velho ruim, né? As coisas ruins que às vezes a gente fica apegada e tudo. Quanto aquilo que às vezes foi tão bom. Mas que não serve mais para essa nova estação. Não é assim? Verdade. Eu estou vivendo assim um momento novo. Depois de quase oito anos de imigração, esse foi o primeiro aniversário que eu quis celebrar. Andréia, eu quis. Até aqui, várias vezes foram as próprias irmãs aqui ao meu redor que organizaram alguma coisinha. E eu sempre assim, ah, tá bom, tá tudo ótimo. Não, quero ficar só eu e minha família. Ou então fazia junto com outra irmã que também estava aniversariando. E eu sei que esse ano, assim, eu estou transbordando de alegria. Sabe? Eu quis celebrar meu aniversário. E a gente esteve na praia ontem. Eu vi! Eu estou no banho de barra! As meninas fizeram uma pegadinha comigo. Me jogaram na água. E a gente se divertiu tanto, sabe? Com as irmãs e amigas aqui em Cristo. E eu quero profetizar isso, sabe? Que às vezes aquele velho que era tão bom e que era difícil de deixar ir, né? Pra que você experimentasse o novo. Que todas as mulheres que vão estar conosco ali recebam. Dessa unção de alegria que eu tenho vivido. De cura, né? O Senhor, Ele é tão longânimo. Ele não força os nossos processos a acabarem. Enquanto a gente não está pronta, né? Como aquela borboleta ali dentro do casulo que tem que passar por todo o necessário pra ela sair e voar, né? Então, que nós mulheres também ali nesse congresso a gente possa experimentar mesmo a plenitude do que Deus quer fazer em nossas vidas pra gente sair pro novo. E eu estou carregada, viu? Desse novo. Estou carregada dessa alegria, dessa força. Estou carregada dessa confiança. Sobre confiança também, André, eu queria te falar que eu gosto muito de um salmo. Quando a gente estava se preparando pra live, né? Você me falou sobre confiar em Deus. Eu me lembrei do salmista, né? Que diz assim, né? Eu esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou os meus pés, né? De um lamaçal, me colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou nos meus lábios um cântico novo. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, o salmista começa dizendo que ele colocou a confiança no Senhor e por causa da experiência dele, muitos também colocarão a sua confiança no Senhor. E o cântico novo faz parte disso, né? Você viu? E quando eu estava meditando nesse salmo, eu me lembrei que a palavra confiança, no original, ela traz uma figura muito interessante. A gente não confia no vazio. Quando a gente fala em confiar em Deus, né? A gente sabe que são grandes aventuras com o Senhor. Às vezes, Ele pede de nós, né? Essa confiança que para o mundo não faz sentido. Mas confiar em Deus, biblicamente falando, traz a figura de um alpinista. E o alpinista, quando ele está escalando a montanha, Ele tem aqueles cintos de segurança em que ele fica preso à rocha. É claro que ele está correndo riscos. Mas ele não está solto, ele não está ali sozinho. Ele tem um cinto que o prende à própria rocha. E nossa maior confiança não está em nós mesmos, em nossas ideias, em nossas capacidades, mas em Deus, né? É naquilo que Ele nos diz, que a palavra dEle é imutável. É no caráter dEle, essa rocha inabalável. Então, confiar em Deus não é se lançar na loucura. Confiar em Deus é uma loucura segura. Porque nós estamos presos nele. Então, nós estamos presos na rocha, escalando essa montanha. Jesus é a própria rocha. E por isso, mesmo que seja incerto, mesmo que seja algo que desafia a nossa fé, a nossa confiança em Deus, como diz a palavra, ela será ricamente galadoada. Quem espera no Senhor, quem confia no Senhor, não será abalado. Uau, uau, uau! Você sabe que você me fez lembrar de uma pesquisa que foi feita quando teve a construção aí de uma ponte, inclusive nos Estados Unidos. Essa ponte, quando eles foram construir, muitos trabalhadores morriam ao construir essa ponte. Se não me engano, é Gate, alguma coisa, esqueci o nome, porque faz tempo essa pesquisa. Mas o que que aconteceu? Quando eles colocaram equipamentos de segurança, eles passaram, eles mudaram o comportamento, né? Mudaram o comportamento e eles conseguiram produzir muito mais, eles conseguiram avançar muito mais naquele objetivo que eles tinham. Então, muitas vezes na nossa vida, nós não temos autoconfiança, nós acreditamos que nós não conseguimos, por que nós não temos confiança em Deus, que é maior que nós? Então, essa primeira parte, né? Se não me engano, quem conta essa história é a Joyce Meyer, em um livro dela, né? Que chama Mulheres Confiantes. Então, ela conta essa história, eu achei, assim, bem interessante. A gente saber que a gente precisa mesmo ter esse, né? Saber que nós estamos presos na rocha. Isso, mas não vamos... Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, Ana, a gente entra numa outra frase que você falou esses dias, que eu fiquei apaixonada, porque eu falei, é isso! A Ana colocou o que eu acho que todo mundo precisa saber. Inclusive, eu quero te falar que eu, assim, sempre que eu te vejo, eu te vejo mudando. Eu te vejo transformando, eu falo, gente, a Ana, eu acho fantástico como ela entende algumas coisas e consegue avançar, né? Consegue avançar para o novo. Amém! Olha só, você disse o seguinte, existem pessoas que Deus nos aproxima para que seja construída uma amizade que durará a vida toda. Que lindo! Que lindo, né? Relacionamentos virtuosos. Inclusive, nesse post que você até fala da importância de nós construirmos além do ministério, no sentido de avançarmos além também das obrigações e tudo mais. Então, eu, há alguns anos atrás, eu tomei isso para a minha vida, sabe? Isso foi saúde para mim. A gente que é líder de ministério, a gente vive muitas quebras, né? E é bem difícil, eu acho. É bem difícil, assim, essa área. Então, quando a gente confia em Deus, né? Como alpinistas aí daquilo que Deus tem para nós, da nossa missão, coloca lá a nossa corda na rocha e fica, estaca, né? Aqui que eu estou seguro. A gente pode confiar nas pessoas, não é, Ana? Sim. Porque eu acho, lógico que não pode ser uma confiança ingênua, né? Nenhuma confiança, nenhuma desconfiança total, mas uma confiança inteligente, sábia, equilibrada, né? Então, a gente precisa se arriscar, porque eu acho que está dentro desse risco que você falou, na verdade. Eu imagino você, que é uma pessoa, né? Muito conhecida, mundialmente conhecida, que é cercada, como deve ter sido difícil para você avançar nessa confiança no outro. Foi mesmo ou não? Sim, com certeza. Eu acho que todos nós, mesmo quem não tem uma vida pública muito grande, eu acho que, eu me lembro quando o Diante do Trono ainda não existia, mesmo eu, ali no meu ciclo de amizades na igreja, eu sofria decepções na minha igreja local, mesmo como adolescente, né? Então, assim, eu acho que todos nós somos marcados com a desconfiança de confiança para com o próximo, por experiências que vêm, às vezes, na nossa infância, da nossa adolescência. E aí a gente vai, vai para o local de trabalho, né? No meu caso, para a vida pública. Então, de alguma forma, todos nós sofremos esse mesmo desafio, de confiar nas pessoas. Mas por causa da nossa confiança em Deus, a gente entende também que a gente não pode viver isolado, né? E que a busca da felicidade, que faz parte do coração de todo ser humano, está também nessa busca de encontrar o outro. E é muito lindo que a própria neurociência tem provado que quanto mais a gente se doa incondicionalmente, até por pessoas que não podem nos dar nada em troca, mais felizes nós somos. Então, sabe, a gente para também, às vezes, de querer tanto receber em troca. E você se doa, você confia que você está fazendo o bem, sem importar a quem. Você confia que o Senhor é quem está te vendo, né? E a gente também consegue amadurecer nessa expectativa dos relacionamentos. Então, eu acho assim que todos os relacionamentos são importantes na nossa vida, mas para nós mulheres, eu vou falar algo aqui, né? Eu acho que, eu espero que as mulheres que estão nos assistindo, ou as mulheres que vão aí no Mulheres Águias, sejam mulheres com essa intenção de sermos mulheres bíblicas. Mas eu entendi, assim, que a nossa maior busca deve ser pelo relacionamento com o nosso marido. E a nossa querida Deve, né? Ela falava para mim, ela falava assim, Ana, as amigas têm um lugar na nossa vida, mas geralmente a mulher que não tem uma boa amizade, um bom relacionamento construído com o outro, que é o outro, que é o seu esposo, ela é que fica, assim, muito, assim, fora de casa. Ela é que fica muito carente de ter amigas, e minha melhor amiga, e fica contando segredo para as amigas. Por quê? Porque ela não tem um confidente, ela não tem um companheiro de oração, um conselheiro no seu esposo. Então, assim, eu acho que a gente precisa de alguns ajustes com relação a confiar no outro. Primeiro, vamos construir esse casamento? Vamos construir esse melhor amigo para a vida inteira? Vamos construir esse homem? Porque, às vezes, a gente está fugindo desse papel de mulher sábia que vai ficar o lar, né? E a gente sabe que são muitos desafios para ter um casamento que seja esse lugar seguro, né? De plena confiança em todos os afetos. Mas aí vem, sim, é claro que a gente vai ter amigas. É claro que a gente vai ter irmãs na igreja com quem a gente quer se encontrar, que a gente quer celebrar. Mas a gente não vai ser frustrada se a gente não tem, assim, sabe? Aquela BFF que tal. Porque a gente está em casa, a gente está suprida. E a gente tem, sim, né? No Senhor, no tempo dele também, ele nos apresenta. Eu tenho, assim, amigas para a vida inteira, mas são poucas. É. É isso que eu ia falar. Essa amizade, assim, né? Em que você pode abrir o seu coração, a gente precisa ter. E eu acredito que isso é saúde emocional para nós, né? Porque nós somos seres formados para os relacionamentos. Então, a gente precisa ter alguém que a gente pode abrir o coração. Alguém que não vai nos julgar. Alguém que a gente é seguro quanto amor. Alguém confiável. Alguém confiável. A gente precisa também ser essa mulher confiável. Eu acho que a gente precisa aprender a ser essa amiga confiável, né, Ana? Que é uma coisa que, às vezes, as pessoas não sabem ser. Elas têm comportamentos. E esse foi um outro post que você fez que eu achei bacana sobre comportamentos, né? Ruins. Então, a gente precisa dar uma olhada no nosso comportamento. Se o nosso comportamento reflete que nós somos uma pessoa, dê confiança. Quando alguém fala para nós, nós guardamos para nós. Aquele é um segredo do outro. A gente não julga. A gente escuta sem julgar. Então, são comportamentos que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver. Voltando à questão do esposo, é muito importante que a gente aprenda a ser essa amiga para o esposo, né? Porque o sistema... Porque quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de confiança, não existe relacionamento saudável sem confiança. Esse é um ponto. Nenhum relacionamento é saudável ou é profundo sem confiança, não é? Então, a confiança vai passar aí por esse novo comportamento, que eu ouço o meu esposo ou eu estou mais preocupada em falar do que ouvir. Eu quero muitas vezes que meu esposo seja o meu ajudador, mas eu estou nessa posição para com ele. A nossa relação, ela está nesse sistema de amizade, que é o que você está falando. que é a base do casamento. Porque os filhos vão, né, Ana? Eu estou vivendo uma outra fase. Eu estou vivendo uma fase de filhos maduros, adultos, e eu sou avó. Delícia, né? Não, Ana, pensa numa coisa maravilhosa. Você vai ver isso daqui uns anos. Não tem quanto mais gostosa na vida do que você é avó. Sabe o que eu fiz? Eu vivi uma experiência que eu quero compartilhar com as mulheres e com você. Foi nova. A minha neta veio aqui para casa ficar comigo antes de ontem. Ela tem dois aninhos. E eu acho que ela é a mais inteligente do mundo, né? A gente é avó, é assim. Mais inteligente, mais tudo. Eu fiz uma mesa de café da manhã para nós. Lembrei da Dev. Fiz uma mesa de café da manhã para nós duas. e falei, agora, princesa, coloquei a sua música, você, aos olhos do pai, coloquei as bonequinhas dela em volta. E fui ministrando a ela e a gente foi tomando um café da manhã gostoso. E fui conversando com ela só dois aninhos. mas foi tão bom. Uau! Uau! Foi tão rico! Tô aprendendo. Amiga, mas foi tão rico! Eu tenho certeza que foi bom e inesquecível para ela, mas para mim foi maravilhoso. Eu perguntei como é que estavam os amiguinhos, como é que ela estava se sentindo. Não, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, olha só, para a gente ir já finalizando, vamos falar um pouco sobre uma música que você canta que eu particularmente, quer dizer, eu gosto de todas, né? Acho que você essa profeta aí reconheça a unção que Deus colocou nessa vida para profetizar para a nossa nação e para outras nações. Amém! Então, tem a música que fala, né? A esperança para o ferido. Como uma árvore cortada, marcada pela dor, né? Então, inclusive, foi o nome de um álbum seu, né? É, então, a confiança, ela pode ser aumentada, como nós falamos aqui, né? Nós podemos crescer em confiança quando nós crescemos com Deus, profetizamos, né? À medida que nós vamos profetizando a nossa confiança também vai aumentando. Nós vamos construindo aí, a confiança, então, pode ser construída, pode crescer. Ela pode, às vezes, diminuir se nós não ficarmos atentos, mas ela também pode ser recuperada, né, Ana? Amém! Eu gosto, André, de uma frase também que diz assim, pessoas nos ferem, mas pessoas nos curam. Amo! Eu amo! Porque a gente tem que se expor, a gente tem que se arriscar, a gente tem que confiar novamente, né? Nos relacionamentos e até em Deus. Não que Deus fale conosco, mas às vezes a forma como nós esperávamos precisava ser ajustada, né? Quantas pessoas, né, pararam de ir à igreja, ou pararam de orar, pararam de ler a palavra, porque elas tinham uma lente que estava embaçada e elas culparam Deus. Quem sabe é a hora, né, de limpar as lentes, é a hora de estar novamente conosco aí na Mulheres Águias. 19 e 20, gente, tá chegando. Meninas, meninas, isso aqui hoje é só um pouquinho do que nós vamos receber esse final de semana, que vai ser maravilhoso. Meu Deus! Eu vou ficar lá na frente, assim, recebendo tudo. E eu também, eu também, eu tô com santa expectativa, porque eu amo te ouvir, você sabe disso. E também espero que Deus prepare alguns momentos nossos, que toda vez que eu te encontro eu peço um conselho, né? Claro! Isso! Olha, eu recebo tanto, tanto do nosso relacionamento e você sabe que, assim, esses tempos, os últimos anos, foram bem difíceis pra mim, pro meu esposo. A gente viveu muitos momentos desafiadores, a gente como pastor de igreja, eu acredito que eu não estou sozinha nisso. Muitos pastores também viveram momentos difíceis, né? Então, eu acredito que vai ser um momento de muita renovação, porque a gente precisa renovar a confiança, né, Ana? Amém! A gente precisa, que às vezes acontece mesmo. Tem aquele texto que eu gosto muito também, que fala que a expectativa demorada enfraquece o coração. E às vezes o nosso deserto tá demorando demais pra nós, né? Porque acontece mesmo. Às vezes são todas as áreas da nossa vida que foram devastadas, né? Então, assim, Deus me deu muita palavra pra essa conferência, inclusive vou compartilhar alguma coisa lá, sobre Neemias, né? O senhor falou muito sobre reconstruir muros, né? as portas queimadas e como a gente precisa ser essas pessoas que se propõem a reconstruir aquilo que foi destruído. Amém! Eu estava hoje conversando com a minha equipe porque preparando esses posts nas redes sociais, tô feliz de ver que você gosta, que você é de ficar, que a gente prepara com tanto carinho. E hoje a gente estava conversando sobre a base bíblica da música Manancial. E eu fui buscar ali pra enviar, pra gente preparar as artes, né? E essa música fala, né? Senhor, estou aqui para te adorar Em tua presença desejo estar Eu sei que nada sou Mas vim me humilhar Preciso de ti Vem me restaurar Então esse quebrantamento, esse reconhecimento de que eu preciso dele e que ele vem me restaurar, né? Eu quero ser Como um jardim fechado Regado e cuidado Pelo teu espírito Voa em mim Como um manancial Do meu interior Com águas E não consegui Onde nós precisamos de restauração Hoje, enquanto eu preparava esses textos bíblicos pra essa nova postagem da música manancial Eu fui tão edificada relendo, né? Ali em Isaías o Senhor Ele fala que ele mesmo cuida da vinha que ele plantou Ele mesmo rega Ele mesmo poda Ele mesmo zela por ela E ele destrói os espinheiros As ervas daninhas E são todas metáforas sobre o cuidado dele pra com o seu povo E o texto tem Cantares 4, 12 que diz assim Jardim fechado És tu, minha irmã Noiva minha Manancial recluso Uma fonte selada E Pedro escreveu que nós somos esse povo de propriedade exclusiva do Senhor Em algum momento nossa cerca ficou escancarada e os animais selvagens entraram e nos machucaram pisotearam o jardim do Senhor no nosso coração Às vezes aquela moça tão pura tão inocente entrou aí num relacionamento foi defraudada entrou num casamento e sofreu o que era inimaginável Eu não sei quais foram as decepções as quebras de confiança ao longo da vida de cada mulher que o Senhor vai levar pra estar conosco ali Mas eu creio André eu tenho certeza disso que o Senhor Ele vai restaurar essa vinha Essa vinha que fala de alegria que fala do prazer que fala do ânimo da boa disposição vontade de viver vontade de rir de gargalhar Então que o Senhor Ele realmente atraia cada mulher seja ela uma que vai estar ali para abençoar outras impor as mãos profetizar seja ela que vai ali como um caquinho só para ser reconstruída que todas nós juntas possamos experimentar novos níveis de reconstrução de restauração de jardim do Senhor nas nossas vidas e eu creio mesmo que como águias nós vamos voar bem alto porque a confiança fala de esperar e espera no Senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração diz o Salmo 27 Isaías 40 fala os que esperam no Senhor renovam as suas forças Então nós vamos ser renovadas para confiar em tudo confiar em tudo para voar mais altas como mulheres águias em nome de Jesus Aleluia Amém Glória a Deus Glória a Deus Eu não cantei junto com você porque senão eu ia te atrapalhar Olha nós queremos aqui juntas convidar você que está aqui conosco nessa live venha participar da nossa conferência venha ser renovada venha ser ativada para que você possa levar para a sua cidade para a sua região para outros lugares também esse novo que você vai receber nessa conferência eu creio inclusive eu vi que a Cindy Jacobs que me dispôs sobre a sua vida ela falou sobre o novo eu falei meu Deus é o que Deus está falando comigo sobre novo então ainda bem que a Ana vai vir porque eu quero que ela me visse sobre mim o que ela recebeu do novo Amém 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 Eu profetizo muitas curas Amém e nós vamos dar não somente o que temos recebido porque flui de nós na autoridade que nós carregamos mas o Senhor Ele é uma fonte inesgotável tudo que cada mulher precisa Ele tem e nós vamos profetizar e liberar nós vamos ver mulheres sendo realmente liberadas para um novo tempo também em nome de Jesus Amém você mulher se inscreva o link está no nosso bio ou manda um direct para nós que nós vamos enviar para você o link de inscrição Ana querida muito obrigada que eu sei que você está fazendo malas obrigada por esse tempo tanta expectativa estou cheia de bom ânimo de sonhos para estar para vocês meninas amo Minas Gerais amo o interior amo o Triângulo Mineiro e olha o que tem de gente falando para mim minha mãe minha parente não sei o que eu acho que vai muita gente até viajar para poder estar aí em Uberlândia eu creio eu creio creio sim sim nós vamos estar recebendo elas com muito carinho nós temos a equipe que está cuidando dos hotéis já tem descontos que vão ajudar essas mulheres que vêm de fora um beijo grande meninas muito obrigada por termos acompanhado na nossa live amiga querida um beijo grande vou te esperar aqui um grande abraço com carinho e está friozinho né está friozinho aí vou fazer a mala sim sim aqui deu uma esfriadinha assim é um frio que você sabe né que não é um frio frio gostoso frio gostoso um beijo grande vem com Deus um beijo na família um abraço para você também vai dar um cheiro a sua netinha ai eu vou levar ela lá um beijo grande tchau 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 pessoal até mais tchau tchau tchau